Que porra é essa? Que beat é isso? Esse é o TV atrás O nosso caso acabou Nosso caso acabou Piranha, me esquece Vende nossa aliança pra comprar O combo de Jack Vende minha aliança Vende nossa aliança Vende minha aliança Vende minha aliança Piranha, piranha, piranha Esquece Vende nossa aliança Vá comprar o combo de Jack Vende minha aliança 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 Rebalo na tua pica Eu sei que tu se sente Deixa o rumo mexer Deixa o rumo mexendo No bico da glaque Rebala e tira o chate E vem vamo fuder Vem vende minha aliança 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 Não sei quais suas intenção comigo Mas a minha contigo Eu vou te falar É um lance sem compromisso Um pente sem se apegar Mas se quiser algo mais Melhor tu falar agora Quer namorar comigo Tu pede pra minha piroca Quer namorar comigo Tu pede pra minha piroca Quer namorar comigo Tu pede pra minha piroca Mas se quiser algo mais É melhor falar agora Quer namorar comigo Tu pede pra minha piroca Quer namorar comigo Não sei quais suas intenções comigo Mas a minha contigo eu vou te falar É um lance sem compromisso, um tente sem se apegar Mas se quiser algo mais, é melhor falar agora É namorar comigo, tu pede pra dar piroca Mas se quiser algo mais, é melhor falar agora É namorar comigo, tu pede pra dar piroca É namorar comigo, tu pede pra dar piroca É namorar comigo, tu pede pra dar piroca Gustavo BR